Ela ignorou? Não sei. Caiu direto. Chu, me ajuda Chu, pelo amor de Deus. Eu não sei, a Isa está colocando a língua para fora, igual a Chico que ela estava colocando cada vez. Não sei o que eu faço, estou sozinha em casa. O meu pneu furou, Chu. Eu não sei, eu não sei, Sarah. Eu sei que estava molhando o negócio da sua tartaruga. Me ajuda, Chu. Eu já perdi o Chicão, eu já não quero perder a Isa também. Estava ligando para a Marília, ela não me atende. Ela que é a outra dona da tartaruga, não me atende. Eu não sei, faço a mínima ideia, que horas são agora? É sete e meia, ela deve... Eu não sei, deve fechar umas nove horas. Vem cá me ajudar. Você está vindo agora? Eu estou com ela aqui no quarto da minha cama, tentando esquentar ela, não sei se é frio, não sei o que é. Não, você desligou. A cabela vai entrar aqui, a gente não gosta de malander. Não! Hello! Será que você tem o cabelo? Sarah, você não chegou ainda. Mas a surpresa pra você Então é melhor você aqui Vai ser muito sem graça A gente fez conta que a morte da tartaruga tá acontecendo nesse momento Espero que ela não morra Tá corando ela, né? Imagina se ela morre Quando a linda será chegada? Será que ela chegar ali? Será que ela chegar ali? Não, não vai chegar ela Não vai chegar ela Eu tô chegando 10 anos Mas ela dá muito trabalho pra acender elas Aqui E você acha que quando chegar aqui vai ter uma abração? Não é? Porra gente Entra aqui Entra aqui Entra aqui Eu vou Entra aqui Você viu o que a gente tá fazendo? A gente tá babando, Chu Tchau Olha o papão Olha o papão Aqui Aqui Olha o papão 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 Que boa! Eu não acredito Não sobrou a vela Não sobrou a vela O papão Surprime É É a vela É a vela Não, não enfiamos Tem que derreter Tem que derreter Tem que derreter Tem que derreter E um parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida É PIG 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 Ela faz cara feia! O que é ruim ela faz cara porra! Ai, ele tá balando cachaceiro, velho! Olha, olha aqui! Olha! Quem é que você quer de seu balanço? Mentira que eu dou! Entendido! É feira, mano! É feira, mano! É feira! Não! É vítima! Cara, tá tirando aqui o vítima! Não! Não! Não, Raquel! Não, não! 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 Eu vou sair! Estou pisando meu pé três vezes!